Os acontecimentos são muito deturpadas, né? Primeiro porque passaram séculos. E segundo, que essa informação foi passada por quem tinha interesse em passá-la. Então ela foi contada, por exemplo, o fio que foi contado de muitas maneiras em muitos momentos da história do país. Assim como a independência foi contada de muitas maneiras de acordo com a época, né? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então o que a gente tenta fazer aqui é dar a nossa interpretação de um ponto de vista, depois de dois séculos, né? De 2017, que é um ponto de vista muito diferente do que era na época. Então é mais uma interpretação livre do que necessariamente fazer como aconteceu. A gente tenta 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 fazer como aconteceu.